Eu estava fazendo o projeto da luminária de meia bola de madeira. Eu fiz um protótipo e me deu uma ideia de fazer algo inspirado nessas suculentas. Alguns chamam de rosa de pedra. Então, eu vou mostrar como eu vou fazer essa rosa de pedra de madeira. Eu estava fazendo esse protótipo e, inspirado nessa rosa de pedra, eu resolvi fazer vários desses com vários tamanhos. Então, vai ficar círculos, modelos como esse, cada vez menores, até fazer uma flor inspirada. Talvez eu modifique um pouco a pétala e aí a gente vai ver. A ideia é que saia uma flor de madeira.